O pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, participou do tradicional café da manhã com empresários de TI do Rio. O encontro, promovido pelo TI Rio, reuniu lideranças do setor carioca e promoveu a discussão sobre a importância da TI no desenvolvimento do município. Nesse semanas, o deputado Freixo, que muito gentilmente, embora estivesse adoentado, compareceu hoje aqui, nos dando importância a esse debate e a essa discussão. O pré-candidato iniciou sua fala afirmando que acredita em debates como os realizados pelo TI Rio e enfatizou a importância das pessoas confiarem na política como saída da crise. E, na verdade, eu estou aqui porque acredito muito nisso. Estive aqui em 2012, foi uma ótima conversa. Estou aqui de novo, tenho ido a diversos lugares. Eu acho que é muito importante que as pessoas possam acreditar na política. Não tem saída para a nossa crise, que não seja na política. Ainda no pensamento de uma política e sociedade que caminhem juntas, o atual deputado deixa claro que a TI pode ajudar o Rio a ser um lugar mais democrático, sem as nítidas divisões que separam a cidade. É fundamental. A gente sabe que o Rio de Janeiro tem a fama de uma cidade inteligente, mas a gente precisa saber a inteligência para quem. Então, o acesso à informação e à tecnologia, eles podem acessar, por exemplo, uma cidade com mais transparência. Os órgãos públicos podem ter um compromisso via tecnologia de que a informação possa chegar mais rapidamente a esse cidadão e ele tem uma outra relação com o Estado. De total transparência dos gastos públicos, do investimento, onde esse orçamento possa ser conhecido e possa ser priorizado e decidido pelo conjunto da população. Então, é decisivo na hora da transparência orçamentária que a gente tenha uma tecnologia que ofereça mais democracia para a gente. Marcelo Freixo destacou os desafios que o próximo prefeito eleito pode enfrentar mediante a atual situação da cidade. Que, para ele, não é como a do governo do Estado. Mas que também não é nada tranquila. Tem que dizer para quem vai governar. Quem diz que governa para todo mundo mente para alguém. Não adianta você dizer que vai investir em tecnologia, mas você cobrar, por exemplo, 5% na carga tributária para essas empresas. E vão ter, muitas vezes, a possibilidade da manutenção desse empresário aqui, que acaba indo para São Paulo ou Porto Alegre, que substitui o Rio de Janeiro na importância de produção tecnológica. Então, a gente quer chamar esse setor para uma possível redução dessa tarifa, desde que tenha uma contrapartida na geração de emprego, na produção de inteligência em setores adequados. Então, desde uma carga tributária que possa ser mais justa para que o Rio volte a ocupar um espaço mais adequado na produção de TI, até um diálogo mais propositivo de que áreas essenciais da sociedade do Rio de Janeiro a tecnologia de formação pode chegar e pode melhorar a qualidade do serviço. O presidente do TI, Rio Benito Paré, também acredita no potencial da cidade para a área de TI, mas admite a falta de articulações políticas nesse aspecto. O que a gente não tem? Estanque os projetos na área da cultura da sociedade do conhecimento, os projetos de ciência e tecnologia com a FAPERG, as nossas universidades, cada um no seu estanquinho. O negócio fica separado e congelado. Se nós não articulamos esse potencial, não vamos a lugar nenhum. Agora, o potencial nós temos. Não digo que a gente vai salvar o mundo, mas o Rio de Janeiro é a única cidade do Sudeste. Veja bem, a única cidade do Sudeste que não tem um programa de fomento, de desenvolvimento da tecnologia de formação. O pré-candidato aproveitou a oportunidade e esclareceu algumas propostas de campanha e como a Prefeitura poderia induzir o desenvolvimento do setor de TI do Rio. A primeira delas é discutir a carga tributária e a contrapartida na geração de emprego e de investimentos em áreas sociais mais decisivas. A gente sabe que essa é a grande demanda do setor. Hoje se paga 5% aqui, se paga 2% em boa parte de São Paulo. Então acaba que tem uma migração de boa parte dessa economia para o Estado de São Paulo e a gente não só deixa, não arrecada, porque esse empresário sai daqui, mas deixa de investir o resultado desse trabalho aqui no Rio de Janeiro também, o que é muito prejudicial. O encontro foi o primeiro de uma série promovida pelo TI Rio com os pré-candidatos a prefeito da cidade do Rio de Janeiro.